Música 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 Fiz 4 Fiz 4 no dia Fiz mais 2 Ontem foi o segundo dia Não foi o terceiro? Acabou o link Nego abusado Eu acho Ou 8 Depois que acaba a Fashion Week Como é que tá tua agenda? Tô indo pra Paris agora no sábado de 24 Não, tudo bem Não, imagina E faço a textura lá Assistir Banshee e por enquanto E depois já Nova York Eu adoro morar em Nova York A temporada lá é um pouquinho mais complicada Mas assim, a temporada de Paris é muito boa Tem várias magas que eu adoro Tem várias pessoas que eu adoro me tomar Sim, mas Rio e São Paulo É sempre uma maravilha Eu acho que o Silico foi bem Marcante, o Silico foi foda Mas assim, no sentido de Coleções, acho que Foi bem difícil Foi clope, que é lindo Foi lindo também O Silico foi lindo Mas Reinaldo foi lindo Maravilhoso Tem várias Tem várias Acho que todos Tem sempre que cada um tem seu Beleza Música Música Música